Fala, pessoas! Se você não me conhece, eu sou Marielle e... Vocês lembram que na semana de março, última semana de março, começo de abril, por três semanas, Footloose, de Kenny Loggins, era a música mais tocada, segundo a Billboard? Pois é. Em duas semanas, a última semana de maio e a primeira semana de junho, Denise, Denise, eu não sei como fala o nome dela, é Denise ou Denise, 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 Williams, ela embarcava mais um sucesso da trilha sonora de Footloose, que é Let's Hear It For The Boy. Conhece essa música? Eu fui ler a tradução dessa música e sim, eu conheço essa música, afinal de contas eu conheço o filme, né? Eu sou fã do filme, não tem como. E essa música é a música cujo qual o nosso personagem principal está ensinando o amigo dele a dançar. Sim, vocês vão reconhecer essa música se você assistiu esse filme. E é uma música de... o que ela está falando sobre o seu amado, né? Vamos acreditar no garoto, que é meio que uma declaração de amor dela para ele. mesmo ele não sendo padrão, não sendo todo... ele a ama, ele faz o que pode por ela, ele não tem dinheiro, mas mesmo assim ele a trata com respeito, ele a ama e ela fala vamos dar uma chance para ele porque ele é um bom rapaz. Então, assisti esse music video nunca na vida, mas conheço a música, como eu já disse. Então, direto de 1984, das semanas de 26 de maio até o dia 8 de junho, Let's Hear It For The Boy. Então, se você puder, já conhece blá 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 da Tia Mária, deixe seu like, se inscreve, blá blá blá. E bora para esse music video. Então, bora lá. Estão prontas, crianças? Sente a Mari! Então, hey? How? Let's bora! Estão prontas, crianças? Cara, é interessante esse music video porque ela tá falando do amor dela, mas ela tá mostrando um menino pequeno. Interessante. Que ela tá mostrando como? Como se ele fosse... ele fosse... a alma dele fosse juvenil? Que ela fala, ele pode não se vestir bem, ele pode não falar bem, mas ele é um menino bom, né? Ele é carinhoso? É muito interessante essa analogia, mostrando o menino e o menino tem transtorno de... De hiperatividade, né? O menino é hiperativo, ele não fica quieto. O menino é um menino bom, né? O menino é um menino bom, né? Desculpa, mas essa... essa... essa olhada dela pro menino... e... e ficou meio... meio estranho, tá? Eu achei. Minha opinião, eu achei que ficou um pouquinho estranho, a little bit, mas... anyway, né? Mudou agora o menino, o menino tem... é um pouco... vamos dizer, nerd? É... porque mostra ele com óculos, coisa e tal, tocando piano... muitos cantores famosos ou personalidades... Eu acho que é um James Dean em cima, um Elvis e... o menino tem problema, sofre bullying? Não sei. Always had a real good time And maybe he sings or keeps, but that's alright by me, yeah Cause what he does, he does so well, makes me one, yeah Let's hear it for the boy Ah, let's give the boy a hand Let's hear it for my baby You know you gotta understand Oh, maybe he's no Romeo But he's my love and one man show Oh, 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 oh Let's hear it for the boy Vamos lá, ela ibicudou as fotos de todo mundo, até do Elvis Eu achei muito sacanagem chutar foto... eu gosto de Elvis Ela tá transformando os meninos e eu acho interessante que ela tá transformando... na música Acho que é por isso que usaram essa música no filme Ou ela fez esse music video em relação ao que ela... como foi usada a música dela no filme Não sei, porque é a mesma vibe, né Pegar o amigo do Kevin Bacon, que era o irmão do Sean Penn Que não sabia dançar E ter essa transformação de treino, treino, treino Até ele virar um bom dançarino É meio que tá acontecendo aqui Ela vai, dá um ânimo, fala E eles se transformam em pessoas mais desenvoltas, mais, né É bem legal, eu tô curtindo 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 Música O que aconteceu com a Denise Williams? Que ela tinha uma voz legal, cara. Ela não fez mais nada, não? Que isso aqui foi sucesso, né? Eu não sei, nunca mais ouvi. Eu nem consigo, nem sei se eu tô falando o nome dela certo. O que aconteceu com a Denise? Denise Williams. Que é essa nota que ela chega, cara. Não é uma nota fácil, não. Não é pra qualquer um. Ela tinha muito talento e cadê? E devo dizer que a roupa dela é muito anos 80, né? Obviamente, mas assim, clássico anos 80. Clássico. Música 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 E tente tudo agora. Como acabar as músicas nos anos 80? Se abaixa o volume. Era isso. Cara, eu tô vendo aqui um monte de gente. Quem tá aqui em 2024, não sei o que. Cara, mas eu não tô vendo nenhuma outra indicação. Porque normalmente aqui do lado do... Quando você assiste o vídeo, né? Aparecem indicações de outras músicas do cantor. Ou da cantora, no caso. E aqui não aparece nada, nem mesmo no fim. O que que aconteceu com ela? A Denise Williams. Vamos dar uma olhada rapidinha. Porque a minha curiosidade está berrando. A few moments later. June Denise Williams. Né Chandler. Born 3 de junho de 50. Ela ganhou 4 grêmios. Em 20... Cadê ela, cara? O que mais que ela fez? Que a mulher simplesmente... Ah... Ela virou gospel, é isso? Que tá mostrando aqui. De 87 a 2000. RB, gospel and jazz. Ok. Aí ela ganhou... O Grammy. Por Best Pop Contemporary Gospel Album. Ela lançou um novo single chamado... When You Love Somebody. Continua, mas não tão... Como pode se dizer... Na mídia, digamos assim. Mas ela tem algumas coisas aqui. Mas o último Grammy dela foi por... Ela ganhou 4 Grammys. Ela foi indicada desde 83 a 99. Incluindo esta música que acabamos de assistir. Que ela foi indicada como... Best Female Pop Vocal Performance. E Best Female R.B. Vocal Performance. E não ganhou. Ela foi ganhar com os gospel. Todos os álbuns gospel dela ganhou. Todos não. Alguns que ela foi indicada. Mas é isso. Não conhecia Denise Williams. Conhecia Let's Hear It For The Boy. Com certeza conhecia. Assistir esse filme. Afinal de contas. Sei exatamente o momento em que isso aparece no filme. Que é quando eles já planejaram todo o baile. E o amigo dele fala. Eu não sei dançar. Eu não vou dançar. Então... Ele vai lá e ensina ele a dançar. E é muito engraçada essa cena. Essa parte é muito legal. Cara... Vou deixar meu like. Obviamente meu like com 400 e 1 mil pessoas. Você já conhece Blá 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 Tia Mari, né? Deixe seu like. Se inscreve. Blá 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 Blá. Você conhecia essa música? Você conhece Denise Williams? O filme Footloose? Por favor. Está completando 40 anos juntamente com essa música. Clássico do cinema. Star Lord ama este filme. Assim como eu. Então... O que você acha? Já deixou seu like? Deixe seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. 1984 por duas semanas. Let's hear it for the boy. Então... A gente se vê no próximo. Até mais pessoas. Tchau.